Os trabalhos do parlamento catarinense reiniciaram nesta segunda-feira, com a troca do comando no poder. Cumprindo o acordo político, o deputado estadual Juarez Ponticelli, do Partido Progressista, renunciou à presidência. Em seu lugar, assumiu o deputado Romildo Titon, do PMDB. Lideranças e eleitores do parlamentar participaram do ato que marcou o retorno do partido ao comando da Casa, depois de 26 anos do último presidente PMDBista. Ponticelli foi eleito vice-presidente e atuará ao lado de Titon, no comando da Assembleia Legislativa. Quero agradecer ao deputado Juarez Ponticelli, pelo cumprimento da palavra, pelo cumprimento do acordo. Admiro as pessoas que cumprem os acordos e os compromissos políticos. Acho que o cumprimento de um acordo político de alto nível, o deputado Juarez Ponticelli fez o seu trabalho importante para o poder legislativo catarinense, e agora o deputado Titon, dentro do seu espírito público, a sua vontade de servir aos mais simples, vai dar com a atividade desse serviço, esse trabalho aprimorando pela sua dedicação, pela sua vontade de servir. A integração dos poderes é essencial. Nós sempre tivemos essa harmonia e tenho certeza que nós continuaremos a ter. É uma experiência que a Assembleia está repetindo. Foi positiva porque foi uma mesa de consenso, de entendimento. Conseguimos avançar bastante nesse primeiro ano e eu não tenho dúvida pela competência, pela experiência do deputado Romil Titon, que vamos nesse ano, apesar de ser um ano difícil, por ser um ano eleitoral, mas haberemos de fazer muito mais ainda em favor da sociedade catarinense.